Pra ela, nosso som Que escrevi ontem pensando no amanhã E hoje eu tô aqui, despreparado Preocupado com tudo ao redor As pernas tremem, a boca não abre E não dá nem pra me mover Talvez se eu tivesse ensaiado Mas talvez se eu estivesse um pouco mais firme Talvez esse burbulho nos toma